Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, quarta-feira, dia 9 de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade a criação do União Brasil, o novo partido resultante da fusão entre o DEM e o PSL. O governador Ronaldo Caiado, em seu perfil no Twitter, comemorou a criação da nova sigla, que já é a maior da Câmara dos Deputados. O novo partido contará com 81 deputados federais e 7 senadores. Quanto ao fundo partidário, estima-se que serão destinados aproximadamente 160 milhões à União Brasil. Mas vale lembrar que essa fusão entre DEM e PSL também deixou insatisfeitos. Neste cenário, pode-se esperar uma movimentação partidária de alguns nomes, a partir do próximo dia 1º de abril. Ou seja, no período da famosa janela partidária. Para as eleições deste ano, o União Brasil levará nas urnas o número 44. E agora, na coluna xadrez de hoje, o jornalista Iago Salles traz um pouco das inquietações de Vilmar Rocha e Gilberto Kassab sobre o futuro do PSD nas eleições deste ano. É com você, meu amigo Iago! Pois é, Felipe. No jogo político, a coluna xadrez está acompanhando tanto o aspecto nacional quanto o local. E é por isso que ontem eu conversei com o Vilmar Rocha, o presidente estadual aqui de Goiás do PSD. E ele que defende candidatura própria, um dos homens mais próximos do partido nacional, que é o Gilberto Kassab. O que ele me disse? Que o partido está dividido em uma tríplice, na verdade. São três ideias dentro do partido nacional e que isso reverbera também nos estados. É quem quer apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E tem aqueles que defendem uma candidatura própria, como é o caso tanto do Gilberto Kassab quanto do Vilmar Rocha. Vilmar Rocha, inclusive, repercutiu na coluna, na entrevista que me deu ontem e que sai hoje na coluna xadrez, que um nome poderia ser, no caso da terceira via, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite perdeu as prévias para João Dória do PSDB. Só que Vilmar Rocha, um ex-deputado federal por Goiás, um expert em política, disse que, para a biografia de Eduardo Leite, não seria tão interessante que ele saísse do PSDB, se tornando, então, ex-tucano, procurasse uma outra sigla e se candidatasse. Mas, para o Vilmar Rocha, é uma possibilidade. Lembrando que o PSDB é um partido criado sob a missão, ou, pelo menos, o conceito de ser um partido nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Será que é possível mesmo? De qualquer forma, nessa identidade que mais parece que vive uma crise de identidade, o partido terá um papel fundamental nas eleições de outubro. É com você, Felipe. Muito obrigado pela sua participação, Iago. Voltamos com você na edição de amanhã. E agora, trazendo para você mais atualizações sobre o estado de saúde do deputado Izo Moreira, do antigo DEM. O parlamentar teve uma piora na tarde de ontem e, infelizmente, precisou ser entubado. Em nota, a família do deputado reforçou a importância da vacinação e das medidas protetivas contra o coronavírus. Izo Moreira está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e já havia, felizmente, tomado as três doses da vacina contra a covid-19. Desejamos melhoras ao deputado estadual. Mudando de assunto, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha Sem Partido, publicou ontem, em seu perfil do Twitter, uma mensagem de solidariedade às vítimas do regime nazista e repudiou as marcas deixadas pelo regime em todo o mundo. A mensagem de Mendanha foi motivada pelo posicionamento do youtuber Monark, na edição da semana passada do podcast Flow, onde participaram também Tabata Amaral, do PSB, e Kim Kataguiri, do DEM. Acontece que, durante o programa, Monark disse não ver problemas quanto à criação de uma sigla nazista legalizada no Brasil. Outro ponto polêmico da entrevista foi quando Kim Kataguiri disse que a Alemanha errou ao criminalizar o partido de Hitler. A Procuradoria-Geral da União disse que vai averiguar as falas de Monark e do deputado federal Kim Kataguiri durante a entrevista para constatar se houve ou não apologia ao nazismo. Monark foi desligado do podcast e o episódio foi retirado do ar com pedidos de desculpa da equipe do Flow. Mais tarde, ele também se pronunciou. Em mensagem endereçada aos internautas, pediu desculpas e justificou dizendo que, no momento da entrevista, estava, abre aspas, muito bêbado. Fecha aspas. São essas as informações de hoje, do Momento Político. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero você na nossa próxima edição amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho